Então nós temos aqui um foco, um registro de trauma, mas quando numa situação eu não resolvi e antes que eu resolvesse, acontece um novo conflito que tem relação com um medo, um susto, um pavor. Por exemplo, um bandido foi te assaltar. Então, de novo, uma situação de medo, ou seja, mesmo caráter. O que acontece? Outro registro. E agora os meus dois hemisférios cerebrais estão comprometidos, ou seja, eu fiquei sem válvula de escape. E sem válvula de escape, o meu organismo tem que ir para uma nova realidade. Que realidade é essa? Uma realidade onde eu preciso acionar um mecanismo de sobrevivência, porque com uma situação de medo eu vou ter palpitações, eu vou ter respiração ofegante, porque é um susto. Agora imagine com dois acontecendo ao mesmo tempo e de mesmo caráter, ou seja, um alimenta o outro. Um medo faz link no outro. Por isso que gera uma crise. Você ficou sem válvula de escape, sem hemisfério cerebral para equilibrar esse medo, essa fonte de medo. Então o seu organismo vai para outra esfera, outro nível. E ele vai cair no nível da mania. Por que a síndrome do pânico é considerada mania? Porque mania é tudo aquilo que você faz de forma inconsciente, repetitiva e compulsiva. Então numa síndrome do pânico, ninguém tira da sua cabeça que vai acontecer alguma coisa. Então, por exemplo, numa situação dentro do elevador, Quem é que consegue convencer uma pessoa que tem a síndrome do pânico com característica de medo do elevador? Quem é que consegue convencer essa pessoa de que vai dar tudo certo? Que nada vai acontecer, nada de ruim. O elevador não vai parar. Quem é que consegue? Ninguém. Porque é uma ordem inconsciente. Só que é repetitiva. E além disso é compulsiva. Ou seja, é uma ordem muito forte. É uma ordem sem válvula de escape. Por isso que é chamado de síndrome, porque acompanha vários sintomas. O elevador não vai parar. 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 O elevador não vai parar.